No solo gigantesco, vou eliminar esse gigantesco galera, olha como elimina o gigantesco. Fala galera, aqui é o Abbott e no vídeo de hoje eu vou jogar mais uma vez com vocês o Armzone. Esse joguinho maneirão de minhocas super bravonas, olha aqui a minha cara de minhoca bravona. É o seguinte velho, vou tentar ficar gigantesco e conseguir mais de 1 milhão de pontos que é uma coisa muito difícil. E tô super pequenininha ainda, então vamos começar a jogar, vamos correndo e começando a eliminar todas as gigantonas. Deixa o like e se inscreva no canal e eu já tô com a Poção V5 velho. E morreu uma gigantesca, vamos pegar toda a massa dela com a Poção V5, boa demais. Pega aqui mano, a Poção V5 ajuda demais. Quem tá jogando aí velho, pega a Poção V5 e sai igual um louco pra pegar a massa. Porque a Poção V5 ajuda demais, demais, demais. E não corre muito porque correndo... Caraca, ele me dei! Correndo muito a gente perde muita massa. Então o segredo desse joguinho aqui é você não correr muito, cara. Não corre muito. Fica bem de boa, andando de boinha. E quando tiver uma oportunidade, você vai lá e corre. Nossa! Ele me dei! Ele me dei pro V5, acabou o V5. Caraca, mano, acabou bem na hora. Uma e outra! Caraca, tá morrendo de bioca! Já tô... Um louco, morreu outra aqui. Já tô em 14º lugar. Com 28 mil pontos. Gigantão, só precisava da Poção V5 pra tá maior, cara. Olha só isso daqui. Não tinha isso daqui aqui embaixo. O que é isso? Olha só, mano. Deixa eu descer aqui. Aqui, massa, 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 massa. Pega. Pega tudo a massa. Boa demais. Ele me dei uma mioca aqui embaixo e pega toda a massa dela. Só o azar mesmo de não pegar nenhuma poção V5, velho. Atravessa na frente, quase que eliminei. E morreu. Cuidado. Sai fora, rapaz. Matei aqui também. Sai. Sai fora, rapaz. Deixa eu tentar circular. Vou circular essa daqui. Circulei a gigantesca. Circulei a gigantesca, velho. Vou eliminar ela. E aí, amiguinha? Eliminada. Espera sair a massa, porque demora um pouquinho pra sair a massa. Você vem e pega tudo. Cara, que skin massa. Mano, eu tenho que jogar mais pra conseguir liberar essas skin massa, porque eu não tenho skin massa. O Abut tá com pouca skin massa. Pega aqui. Pega aqui. Peguei a poçãozinha de velocidade. Caraca, eu não vou de calma. Nossa, quase que eu morri. Toca de velocidade e com a V5. Pega outra V5, porra gigantona. Calma. Vem. Vamos aí. Ah, não, velho. Toca a poção V5. Tem que aproveitar. 66 mil pontos por volta gigantona aqui. Vou vir por aqui e pegar toda a vassa dela com a poção V5. 88 mil pontos. Olha que massa. Mano, tem umas skins muito massa. Tem umas skins muito massa nesse jogo. Engana ele aqui. Faz assim. Quando ele vem, ele é eliminado. Vem desse jeito. Tem tudo uma tática pra eliminar as minhocas nesse jogo, velho. 91 mil pontos. Quase 100 mil pontos. Gigantesco. Essa poção que eu peguei também é super boa. Aumenta o nosso campo de visão. Muito maneirona mesmo. Vamos pegando de boinha sem correr mesmo. Volta aqui. Morreu a gigantinha. Corre um pouquinho. Pega toda a massa dela. E... Quase que eu morri. Pega aqui duas poções maneironas. Sai fora, rapaz. Pega toda a massa. Boa. Nossa, vou eliminar esse gigantesco, galera. Olha como elimina o gigantesco. Mas esse jogo aqui é muito estranho. Cara, os gigantescos nem liberam tanta massa assim. É muito estranho. Ele tá liberando bem aos pouquinhos a massa. Eu venho aqui, pego a poção V5 e vai pegando toda a massa dos gigantescos. Sai fora. Vira aqui. Pega tudo aqui. Faz a curva. Morreu outro aqui. Cara, eu acho que os gigantes demoram tanto tempo pra liberar a massa que eu pego antes. E não dá tempo de soltar a massa e eu acabo que não pego nada de massa. É bem estranho. Morreu o gigantão aqui. Acabou. Eu quase que morri. Acabou a poção V5. Caramba, eu botei de massa, cara. Deixa eu pegar aqui. 137 mil pontos. Pega a poção V5 e agora é hora de eliminar alguma. Ah, não. Agora que eu preciso, não vou conseguir eliminar nenhuma. Ah, não. Cara, eu tô na minha frente. Sai fora, rapaz. Calma, vou passar bem aqui no meio. Boa. Pega toda essa massa. Caraca, eu ganhei um monte. Vou chegar em primeiro lugar. Caramba, velho. Aproveita a poção V5. Corre um pouquinho. Faz a curva. Eu eliminei alguma pra cá também. Pega toda a massa. Outra poção V5. Aqui. Tudo no sorte, velho. Terceiro lugar. Terceiro lugar. 255 mil pontos. Tô gigantesco. Tô gigantesco. Só que tenho muito ainda a crescer, cara. Muito mesmo. Sabe o que eu vou fazer? Vou circular essa amiguinha com skin rara aqui. Vai pro pau, né? Tá com skin rara, o Abut vai e vai vir eliminar. Bem de boinha. Vou até vir aqui, pegar essa massa aqui bem de boinha. Voltar. E vou... Caraca, morreu outra aqui, mano. E vou fazer uma armadilha pra ele, ó. Vem aqui. Vamos fazer umas armadilhas. Aqui, ó. Entra aqui, amiguinha. Pode entrar aqui na armadilha. Pode entrar bem de boa na armadilha que você vai ser eliminada. Enquanto você não é eliminada, eu vou pegando a massa em volta. Bem de boinha. Mano, a minhoca tá se espremendo tudo. O que que é isso? Morreu. Liberou toda a massa. Espera um pouquinho. Procura uma poção vez 5. Não tem. Nunca tem. Vem aqui. E pega toda a massa dela. Eu acho que morreu em primeiro lugar. Agora quem tá em primeiro lugar é o Abut, mano. Boa demais. Lembra que eu falei, ó. No começo do vídeo, o meu objetivo vai chegar a 1 milhão de pontos. Vai ser chegar a 1 milhão de pontos. Vamos tentar. É fácil? Não é fácil. É difícil pra caramba. É, olha essa minhoca cenoura aqui, mano. Mano, tem até minhoca. Olha que massa é essa. Cara, eu vou circular essa gigantona aqui. Eu vou circular essa daqui que com certeza é o segundo lugar. Não vou perder ela. Vou até correr. Vou até correr pra circular ela. Partiu circular a segundo lugar pra gente dominar de vez o jogo. Caraca, pega o Poço V5. Toga o Poço V5. Aproveita e pega aqui. Boa demais. 281 pontos. E tô circulando a segundo lugar. Eu vou eliminar a segundo lugar, cara. Com essa skin super rara. É só não dar uma de B assim e morrer, né? Vou fazer uma armadilha pra ela. E aí, biguê. Vai cair nas armadilhas o Abut, cara? É a Guest. E, cara, eu acho que é alguém essa meca aqui, hein? Vai ser eliminada. Mano, calma. Galera, tinha muito o que achar o Poço V5 aqui, cara. Eu dei essa volta pra ver se eu achava o Poço V5. Não tem. Não tem mesmo. E eu vou pegar a massa dela mesmo assim, então. Não tem Poço V5 quando a gente precisa, some. Olha, e pelo jeito não era segundo lugar. Porque o segundo lugar que tava ali não morreu. Eu não tô mais no primeiro lugar. Caraca, tô praticamente empatado com o primeiro lugar. Tão pegando tudo as minhas Poções V5. Eu vou eliminar esse... Eliminado. Morreu. Eu ia eliminar. Eliminaram ele. E Poção V5 não existe, né? Acabou. Acabou todas as Poções V5 do jogo. Porque eu não tô achando nenhuma. É fora, rapaz. Eliminado também. Vai largar a mão de ser besta. Opa. Nossa, faz a curva, cara. Ficou demais. Pega aqui. Faz a curva. Voltei a primeiro lugar. Pelo menos isso, né? Eu tô lembrando de uma coisa. As Poções V5 sempre ficam concentradas na borda do mapa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pra borda do mapa. Ó, achei a Poção V5. Vamos pegar toda essa massa aqui. Caraca, tá cheio de mal. Eu tenho que correr um pouco. Pega tudo aqui. Quero chegar a 300 mil pontos. Vou correr um pouco aqui pra pegar toda essa massa aqui. Aproveita 300 mil pontos. 300 mil pontos. Galera, é o seguinte. Eu quero saber se vocês assistiram o vídeo até aqui. Se vocês assistiram o vídeo até aqui, comenta aqui embaixo nos comentários. Quantos anos você tem? Só comenta isso. Quantos anos você tem? 5, 4, 8, 10 anos? Comente aí embaixo nos comentários. E se quiser também, você pode deixar uma pergunta, uma sugestão de jogo. Mas comente aí embaixo nos comentários a sua idade. O Abut quer saber. Se você não sabe escrever, dá pra tua mãe escrever. Mas comenta aí a tua idade, beleza? Outra Poção V5. Mano, a bordinha do mapa é o melhor lugar pra conseguir o Poção V5. Escreve isso daí, velho. Ó, outra Poção V5. Vocês veem que na borda é lotado de Poção V5. Outra ali, ó. É lotado, lotado, lotado. Caraca, velho. Peguei duas Poção V5. É lotado, velho. Agora eu boei. Não! É... Revive, revive. Será que eu vou conseguir reviver? Consegui reviver, só que, mano... Ficou a metade do meu tamanho. Dibiduí demais. Galera, eu vou fazer o seguinte, ó. Consegui chegar a quase 500 mil pontos. Só que, infelizmente, bati numa miocerelepe e morri. Revivi aqui, tô com 200 mil pontos. Só que, mano... Eu vou fazer o seguinte. O vídeo, se eu continuar agora pra chegar a 1 milhão de pontos, o vídeo vai ficar muito longo. Então, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, você deixa o like, se inscreve no canal. Eu vou continuar jogando aqui. E nessa gameplay mesmo, eu vou chegar a 1 milhão de pontos. Só que no próximo vídeo. Vai ser no próximo vídeo, que vai sair daqui uns dias aqui no canal. Mano, então deixa o like. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Comente aí embaixo a tua idade. O Albuji quer saber quantos anos você tem. Me siga no Instagram. Caraca, não para de boer com minhoca, velho. Deixa eu pegar todas essas minhocas. Caraca, velho. Me siga no Instagram, que eu tô aparecendo aqui embaixo. Valeu e tchau!